A partida prestes a prova de 87 meninos no princípio de atletas. E a presença agora proceder à cerimónia para apelar destes 52 metros de barreiras de meninos. Em terceiro lugar, com o marco de 14 a 6, do Mato de Culver, Melissa Sereno. Em segundo lugar, com o marco de 15 a 6, do Mato de Culver, Patu Mata, Valdez. E para o lugar mais alto do pódio, uma vencedora deste Nourmitinho Fernando Alves, com o marco de 15 a 2, do Mato de Culver, em terceiro lugar, com o marco de 15 a 6, do Mato de Culver, A resposta seguir à frente, agora foi atravessar, agora estão os primeiros e últimos 100 metros que irão acontecer. Bora! 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 Bora!